Fala galera, beleza? Vem aqui no Júlia Mostras Não é galera pessoal? Se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder o meu vídeo E também me segue lá nas redes sociais Instagram, Facebook, tá aqui na descrição Beleza? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te dizer 5 dicas Para você não morrer no gás no Jiu-Jitsu Porque é tipo, muitas pessoas que estão treinando Um treino pesado, puxado Tipo, tá no terceiro rola, quarto rola Tá aquela cansada e não consegue mais render no treino E você não vai morrer no gás no Jiu-Jitsu Então, vamos para o vídeo Pessoal, a primeira dica que eu deixo para vocês Qual é? Alinhe sua preparação física Com o que você faz em cima do tatame Fala com o seu mestre Ou então com o preparador físico melhor, entendeu? Porque é tipo, muitas pessoas Vamos supor, vai para a musculação Não é errado, mas tipo Vai lá, força, 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 força Mas chega no Jiu-Jitsu Lógico, você vai ser um cara forte Vai conseguir usar a sua força Mas tipo, onde é que está a sua resistência? Porque é tipo, o cara muito forte Não tem muita resistência na maioria dos casos O cara vai, vai, vai Porque quem tem mais massa muscular Tende a precisar de mais oxigênio Então cansa mais Então o que você tem que fazer Tipo, o seu treino Sua preparação física Não tem que ser um adversário no Jiu-Jitsu Tem que complementar Fala por mim O que eu gosto de fazer Tenta fazer, tipo Vai treinar a costa na academia Em vez de usar a barra O pulei A pegada Usa a pegada com o kimono Pega o kimono velho Bota no eixo assim na academia E treina Com a pegada no kimono Porque Você vai trabalhar a sua musculatura das costas Mas vai trabalhar a sua pegada também Então é uma coisa que vai ajudar a seu Jiu-Jitsu Entendeu? Porque tipo Não só é que é rar ali pra academia Puxar peso, puxar peso Mas você tem que fazer alguma coisa Que tipo Alinhe com o que você vai usar Em cima do tatame Então tipo Faz muita preparação física Tipo Com o sprawl Sprawl Teto solo Fuga de quadril Coisas que realmente Você vai usar no seu dia a dia No Jiu-Jitsu Entendeu? Vai ser um complemento Usar a preparação física Pra aumentar seu desempenho no Jiu-Jitsu Então essa é a minha dica Tá querendo fazer isso? Tipo Fala com o seu mestre Ele pode te orientar Vai tomar um preparador físico E ele vai montar um treino Pra o que você quer ganhar Tipo Agilidade Força Explosão Flexibilidade Agilidade Tudo que vai te ajudar Pro Jiu-Jitsu Certo pessoal? Então vamos pra segunda dica A próxima dica pessoal É treino e velocidade Pessoal Tipo Muitas pessoas Assim Não tem que fazer a técnica errada Na doida Na explosão Mas tipo Fez a técnica passo a passo Devagarzinho Tá dominada a técnica Acelera Tipo o sprawl O sprawl tem que ser uma coisa Rápida O cara foi suas pernas Você já desceu o sprawl Tem que ter uma velocidade Tipo O cara deu o sprawl Você já O cara entrou em sua perna Você já dá o sprawl Faz a atenção pra as costas do cara Domina o quadro dele Já começa a trabalhar Pra botar os ganchos Entendeu? Por que? Tem que ter essa agilidade Porque vai fazer o diferencial Você de um atleta Que muitas vezes Tipo Tem dois atletas Jiu-Jitsu Muito técnico Mas O que vai prevalecer É a agilidade da técnica Entendeu? Tipo O cara foi passar a sua guarda Você tem uma Uma reposição afiada Já volta Isso é agilidade Rapidez Reação rápida Entendeu? E também Passar em contraponto É tipo Treinar Vamos supor Treinar Muito triângulo Muito armlock Estrangulamento Por que? Pra treinar A velocidade do estrangulamento Do golpe Melhor dizendo Não fazer errado Na doida Mas uma coisa certa E precisa Igual armlock Um armlock Preciso rápido O cara pega Vai bater no susto Vai nem ver Tenta deixar seus golpes O mais rápido possível Porque Provavelmente O outro cara Não vai conseguir defender Pode até defender Caso e casos Mas tipo 90% do caso Se você for dar Um bote certeiro Tipo Uma monivaca Copos que pegam o rabo Monivaca Armlock Estrangulamento Dependendo de onde for Pega muito rápido Sem nem ver o outro cara Então Tenta treinar isso Na sua academia Velocidade Tá dominando a posição Faz ela com rapidez O cara faz suas pernas Prol Já vai pras costas Entendeu? O cara na guarda Boom Um armlock Uma vez Já tem essa velocidade Que isso vai ser Seu diferencial Contra um cara Mais técnico Vamos supor Igual falhança Dois caras muito técnico Vai prevalecer O que tem a Resposta mais rápido Consegue aplicar O golpe mais rápido Pessoal o próximo é Se alimente Certo Entre um treino e outro Eu tenho a minha nutricionista Juliana Carvalho Já mandei um safa aí pra ela O Instagram dela Tá aqui na descrição Ela me ajuda muito Por quê? Mostra tudo o que eu tenho que comer Tipo Até de Jiu Jitsu Assim Tem que comer basicamente de tudo Se você tiver muita dieta louca Tudo depende do seu objetivo Vamos supor Se você tem que ir pra uma academia Melhor dizendo Tem um campeonato Tem que perder peso Aí tem que ser uma dieta Quer ganhar massa Tem que ser uma dieta Mas pra um treino de Jiu Jitsu Antes do treino de Jiu Jitsu Tem que comer carboidrato Entendeu? Tipo é só uma coisa Que é energia Proteína também é válido É válido Mas tem que ter coisa Que é carboidrato Por quê? Carboidrato É o que dá energia Ao músculo Então Você vai precisar A longo prazo Melhor dizendo Proteína É carne Leite É tudo É bom pra você botar Pós treino Que você já tá mais relaxado Que aí vai ajudar A recuperar a sua musculatura Que foi desgastada Durante o treino Mas pra o treino Tem que tomar Tomar um pré treino Com carboidrato Que tem No pré treino Pra seu músculo Ter energia a longo prazo Durante o treino Não perder a energia Do músculo E se você perder a energia Do músculo Vai cansar Então tem que ter Uma energia sempre constante E o carboidrato Tem que dar isso Beleza pessoal Então essa é a dica Vamos pra próxima Pessoal Isso também é muito importante Faça um bom aquecimento Antes do campeonato Ou das aulas Por que pessoal Muitas pessoas chegam Atrasada pra pular o aquecimento Pô isso é a pior coisa que existe Você tá só se prejudicando Tem que chegar certo Porque o alongamento Onde ele vai aquecer Seu músculo Seus ligamentos Sua musculatura Pra quando você chegar Na fase da posição E da luta Você tá com o corpo Já quente Melhor dizendo Entre aspas O corpo aquecido Porque aí vai ser mais difícil Você se alongar Você se machucar Melhor dizendo Se você estiver alongado Com o corpo quente Por que? Porque seu músculo Porque imagina pessoal Uma pessoa que não fez o aquecimento Vai lutar E tem um estiramento no músculo Pô pode acontecer Mas tipo Foi porque ela não se aqueceu direito Já uma pessoa aquecida Alongada Pode acontecer? Pode Casos e casos Mas ela vai ter muito menos risco Por que? Porque o músculo dela já foi alongado Então se ela alongou uma vez Ele já tá acostumado Agora quem não se alongou Vai ser o primeiro alongamento Aí vai acabar machucando o músculo E tendo uma lesão Certo? Vai pro próximo A quinta dica pessoal É durma bem Isso também é muito importante pessoal Muitas pessoas pensam Pô treinar Treinar é importante Lógico Você tem que recuperar Na recuperação Eu digo que a recuperação É mais importante que o treino Porque se você não recuperar bem Você no outro dia Não tá optando a treinar Então A preparação É o mais importante Pessoal Tenta dormir bem Evitar ficar muito em celular A gente dormir Porque é tiro sono Ou então comer muita coisa Antes de dormir Tipo Uma hora antes de dormir Tenta evitar coisa De comer Pra ser um momento Tá limpo É um passo Tipo Deitar Descansar Agora Essa questão de Quantas horas dormir É muito relativo Eu Tulos Entre 6 e 7 horas Pra mim tá bom Pessoas que tipo Dormem 3 horas 4 horas Já estão bem Outras pessoas precisam de 10 12 horas Aí vai de você Vai se testando Um dia dormir 6 horas Se sentiu bem Show Tenta Ou então não se sentiu bem Dorme 7 8 Vai se testando Até você pegar o seu sono perfeito Seu tempo perfeito Que aí você só vai manter a constância Beleza? Então Vamos pro próximo Pessoal Essas foram as 5 dicas Beleza? Eu vou deixar 2 de bônus aqui Que é Tenta simular Durante o treino Situações de competição O que eu digo Como faz isso? Tenta tipo Botar os caras pra lutar Você pontuando Então o professor mais experiente Pontuando E dizendo Tumor 2 pontos Tumor 2 vantagem Tumor Queda Não pode fazer isso em competição Não pode falar com o árbitro Não pode Fazer a pegada errada Por que? Pra realmente quem quer competir Isso é tipo uma simulação Do campeonato Isso é tipo um mini campeonato Mas pra pessoa Ela já vai vendo Se eu passar aqui Vale 3 pontos Se eu deixar o cara chegar de lado Vale uma vantagem Então Ele já fica com essa Até pra quem não vai competir também É bom saber No jiu-jitsu Em questão teórica Porque te vai dar uma alavancada Muito boa no seu jiu-jitsu Entendeu? Todo conhecimento que você vai adquirir Vai ser bom A próxima dica pessoal É treine um objetivo na luta Vamos supor Bota um minuto Você tem um minuto Pra aplicar Vamos supor 3 arm lock no cara Ou então 3 finalizações Por que? Porque isso vai te dar jogo Vai te dar incentivo Entendeu? Não Você tem um minuto Para até ser um cara menos graduado Que você Tipo Relativamente Você bota lá Tipo Tem 3 minutos pra finalizar esse cara Tantas vezes Tem 3 minutos Você não pode deixar de passar a sua guarda 3 minutos Você tem que passar a guarda dele 3 vezes Por que? Isso vai dar giro Vai dar movimentação na luta Você não vai ficar parado na luta Muitas pessoas Durante o treino Bota na guarda fechada Passa por 2 minutos 3 minutos na guarda fechada E ninguém tá treinando Então isso é uma técnica que eu gosto Pra poder tipo Até aqui na academia Quando treinamos A gente faz isso Tipo 1 minuto Faltando 10 segundos Melhor dizendo Final da luta A gente dá o gás Mesmo que seja Que dá o gás mesmo Pra poder tipo Dar aquela explosão Porque às vezes você precisa Essa explosão Durante a luta Certo? Então pessoal Só o vídeo de hoje São 5 dicas E 2 de bônus Pra quem realmente Quer melhorar seu gás Do jiu-jitsu E não morrer Entre aspas No gás Durante o treino Na competição Certo? Espero que tenha gostado do vídeo Lembrando Se inscreva no canal Ative o sininho também Pra não perder nenhum vídeo Deixa o like É muito importante Deixar o like E é isso aí galera Tamo junto Ossi